Por enquanto, nada muda. O bloqueio atmosférico impede o avanço das frentes frias pelo Brasil, então o ar seco ganha cada vez mais força e é ele quem comanda o tempo em grande parte do Brasil. Então, o fim de semana será de sol e temperaturas mais altas em todo o estado de São Paulo. Em Sorocaba, o friozinho das madrugadas vai continuar, até porque as noites continuam com o tempo aberto e isso facilita a queda de temperatura, até porque nesta época do ano as noites ainda são mais longas. Então, de madrugada, as mínimas ficam em torno dos 13 graus, mas assim que o sol aparece, a temperatura vai subir com facilidade e vai ficar em torno dos 27 até 28 graus durante as tardes na região de Sorocaba. A segunda-feira terá máxima de 29 graus. Ao longo da semana que vem, o tempo ainda segue firme em todo o estado de São Paulo, com friozinho de madrugada e calor durante as tardes. Tudo indica que o tempo só muda por volta do dia 15 de agosto, por causa do avanço de uma frente fria. Desirrebrante da Somar Meteorologia, para a rádio Bandi FM Sorocaba.